O Ministério da Saúde incluiu a doença falciforme na lista nacional de notificação compulsória. A decisão passa a exigir maior conhecimento médico sobre o assunto e facilitar o diagnóstico para um atendimento mais qualificado no SUS. A falciforme é uma doença hereditária caracterizada pela mutação no gene que produz a hemoglobina. O organismo passa a destruir os glóbulos vermelhos anormais, gerando uma anemia crônica. Ela é considerada a enfermidade genética mais comum no Brasil. Pacientes com a doença enfrentam infecções, muitas dores, complicações renais e estão mais suscetíveis a sofrer acidentes vasculares e encefálico. Não é só uma anemia que tem, é na realidade uma doença, porque afeta outros órgãos, pulmão, cérebro. Segundo a área médica, as crianças diagnosticadas são 400 vezes mais vulneráveis a infecções. Daí a preocupação do Ministério da Saúde em detectar a doença o mais precoce possível ainda na triagem neonatal. O pequeno Rafael, de 5 anos, é portador da falciforme detectada durante o teste do pezinho. Seus 5 anos de vida têm sido marcados pela dor. Botou com pressa quente. Foi uma surpresa para a gente, como família, como se o chão abrisse naquele momento. Foi uma surpresa difícil de encarar, mas não tem como. A gente teve que encarar essa patologia que o Rafael nasceu. E desde lá, então, a gente tem lutado com ele. Antigamente, esse paciente, doença falciforme, ele não era tratado corretamente, não tinha nem medicamento. Ele chegava na vida adulto muito sequelado. Muitos tinham AVC. É fundamental fazer o diagnóstico precoce, fazer os tratamentos, impedir que tenha essas complicações para, na vida adulta, ele ser uma pessoa com a qualidade de vida melhor e ser uma pessoa que possa ser produtiva. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, o teste do pezinho, tem salvado muitas vidas desde a criação. Atualmente, o exame detecta cerca de 50 doenças. A falciforme é uma delas. E hoje, cerca de mil bebês nascem por ano com a patologia. A doença ocorre principalmente entre a população negra. A Bahia concentra o maior número de diagnósticos. São 9,46 casos a cada 100 mil habitantes. E segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade, até 2020, o Brasil registrava 0,22 óbitos a cada 100 mil doentes. Nós precisamos que essas pessoas diagnosticadas, elas tenham um acompanhamento com o hematologista, que é o profissional especialista, né, para acompanhar de forma mais adequada a doença falciforme. Desde 27 de novembro do ano passado, por determinação do Ministério da Saúde, casos da doença falciforme passam a fazer parte da lista nacional de notificação compulsória, tanto nas redes públicas como privadas. Isso significa o reconhecimento de que a doença é grave e que exige atenção especial. A medida, portanto, vai facilitar o diagnóstico e beneficiar quem é portador desse tipo de anemia. Além de ajudar no planejamento de políticas públicas, vai exigir um atendimento qualificado por parte de todo o sistema de saúde do país, a partir dos setores de emergência e da saúde básica. Vamos possibilitar o conhecimento maior a respeito dessa doença que foi notificada. O que precisamos é fortalecer, incrementar e avançar nessas ações previstas na política.